Isto significa que os países europeus, e particularmente, como diga a França e a Alemanha, perceberam que a segurança europeia não pode organizar-se com a Rússia dentro. Terá que se organizar com a Rússia fora. Porque todos os tais tratados que estávamos a falar, portanto, a carta de segurança europeia que vinha da Helsínquia, tudo isso colapsou. E portanto, eles tomam consciência, e depois da posição que a Rússia tem tido, tomam consciência que não é possível organizar toda a arquitetura de segurança europeia com a Rússia dentro. É preciso organizá-la com a Rússia fora.